A ação que está sendo feita pela Polícia Federal, preste muita atenção. O objetivo é investigar fraudes bancárias. Preste atenção. Essa operação que acontece aqui na nossa região descobriu o seguinte, que um grupo criminoso usava documentos falsos e até conseguiam cadastrar, ou tentavam cadastrar, biometria para conseguir fazer a retirada de valores Preste atenção nessa história. É a operação digital oculta. Ao vivo, Gabriela Francis, direto de Uberaba, está comigo no Balanço Geral para a gente entender melhor essa operação que segue acontecendo neste momento. Né, Gabi? Bem-vinda. Boa tarde. Exatamente, Rafa. Ótima tarde para você, para todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Esse é um esquema criminoso, bastante estruturado, né? Que a polícia, então, realizou essa operação, deflagrou na manhã de hoje a operação digital oculta para desarticular esse esquema criminoso de crimes de fraude bancárias. Nesse esquema, os criminosos utilizavam documentos falsos para realizar a biometria e, então, realizar saques de forma fraudulenta em contas da Caixa Econômica Federal. As investigações dessa operação tiveram início após uma ação da polícia militar na cidade de Frutal, quando dois suspeitos foram presos. Isso tudo aconteceu no dia 24 de outubro deste ano. Na época, esses dois suspeitos foram presos ao tentar cadastrar as biometrias utilizando contas de terceiros e utilizando documentos falsos. O intuito deles era, ao final de todo esse esquema, realizar os saques de forma fraudulenta. Informações obtidas ainda na ocasião indicaram que os suspeitos já haviam tentado realizar essa mesma manobra criminosa em uma agência bancária na cidade de Conceição das Alagoas. Durante a operação, foram cumpridos dois mandados de prisão e três mandados de busca e apreensão. Durante ainda os trabalhos da Polícia Federal, os policiais conseguiram apreender diversos materiais que serão utilizados durante toda essa investigação que segue sendo realizada aqui na cidade de Uberaba. O grupo, que era conhecido pela sofisticação na falsificação de documentos e pela tentativa de burlar os sistemas de segurança das agências bancárias, pode responder agora pelos crimes de estelionato, pelos crimes também de falsificação de documentos e associação criminosa. Essa operação, como você disse, continua sendo realizada. E assim que tivermos mais detalhes, o resultado de toda essa ação da Polícia Federal, nós traremos mais detalhes aqui na programação. Rafael? Possivelmente, no final do dia, nós teremos aí um balanço de todo o trabalho realizado e é até importante a gente compreender como que esse grupo estava agindo aqui na nossa região. Obrigado, Gabi.